É uma música que tanto, ela tem... É um tratado, é um jornal, um jornal. Vai ser bom, sabe o que eu acho? Não, eu vou segurar sem instante mesmo. Eu também, porque eu vou ficar aqui... Uau, hein? Vai ficar bom assim? Vai, tá muito ótimo. Eu também vou tirar. Ah, é? É mesmo que eu tinha. É isso, vai. Melhora, né? Não é. Pode ir? Pode ir? Pode ir. Pode ir. É um jornal, né? Sinistro, médio, anda, desce sinistro. Me percebe há tantos dias, eu nem sinto que eu insisto. Inscreta os mãos, desculpas, tanto remorso, encurrado, vencente, atravando o meu progresso. O pensamento parece uma coisa boa Mas como é que a gente pira quando começa a encanar De noite, noite, dia, o resto, chico, ligo, choro e rouba Me dê cremência, abre as corpos preventivas Mesas fatas sedativas, por favor, me agende mais O telefone toca, toca, só engano Ou então é que o fumo, faz favor, relaxa, vá Vizinha, besta, mais quinta, vizinha, besta, letal Vizinha, besta, mais quinta, mais de noite, noite, dia, o resto, chico, ligo, choro e peço a Deus Se leve logo, leva a voltar pra cá Ou então traga você já pra cá Me dê uma ilha ou uma filha que tiver Um banheiro lindo, um lar ou um bar Com a razão pra dizer que não, amor Seja rato que for, seja lá com quem for Pode ser por amor, pode ser por grafão Pode ser por bem comum, coisa mais comum E isso me persegue, mas eu não vejo nada Só escuto, me passo, me fiz, me dou coisa errada Estou em triste, não há grana que me salve Não há choque de jeito, entrar em greve contra mim Em grego, os pontas, filas, bestas, compromissos E carrafo é um tormento, interdita o paraíso É de imaginante, descrevo, brinco, brinco, brinco Peto o telefone, tentando pra você te escragar E agindo, usando outra voz Dizendo que foi sem querer Querendo que não possa sair Ousando tentar descregar Mentindo, não posso te ver E pousando a te encarar feliz Sinistro prédio, prédio sinistro Minha vida escorre lenta com os raros E os vidrinhos que exalam prédio E usam de remédio Que não saem deste prédio A não ser no horizontal Um dia eu mudo e não deixo o interesse Porque acho que me ressocei muito e muito mais É dia, noite, noite, dia Eu me preparo com carinho e brinco Há sete chaves, fronte de tudo Há sete palmas, centro de tudo Flecha rompendo o mundo de afuso Talvez um luxo que eu não possa me dar É a doença que eu não posso evitar Não há vacina que previna a paixão Não há recorto que eu perdi a saudade Não vejo a hora, pois não tenho relógio Não vejo o dia, pois fechará as lutinas Abraja-me por cima de mim Caiá por cima de mim E não se perca de mim E acorde sempre assim E não se esqueça de mim Encontre sempre a fim Nunca se esqueça de mim Nunca repita é o fim 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 Lugar em vida é o fim Lugar em vida Não, é... Está gravando, bicho